Não é o que você faz, pode ser muito bem, pode ser muito bem, pode ser muito bem. A primeira pergunta é que é muito simples. A primeira pergunta é a 1st programa, sheet número 3. Sheet 3 é a projection das a Koizas e o problema número 1. A line AP has its end A 7M behind BP end A 7M behind BP and the AP has a new 80M below HP end B 38M behind BP and 49M below HP the distance between the end objectives is 37M draw the projections of the line find out itself dual phi and traces projections find out itself dual phi and angle phi and inclination with the BP and the traces find out and the traces find out these are the conditions given to you this question is quite easy so I will skip and move to the next problem because this question is you can do according to me and if there is no issue I will skip and move to the next problem because you can do next problem given to be 37M first of all you draw the reference line xy then draw the projection lines for the end projectors taking as a distance between them as a 37M this is the 37M distance between them and the projectors 7M behind BP this is the frame is the square V 18M so that 18M below Hp part B 38M behind E 18M below Hp .b, .b, 49.0 .b 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 a a a a a a a a uma a e a o 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